E aí Aventureira, tudo beleza? Tudo tranquilo, né? Graças a Deus. Aventureira, vamos aqui atualizando os seis maiores açudes do estado do Ceará. Hoje, segunda-feira, dia 15 de abril de 2024. Vamos dar uma olhada no Castanhão, no Oroi, no Manabuiu, no Arara, no Figueiredo e no Pé das Brancas. Beleza? Mas já curte aí, deixa seu like. Beleza? Se você não é inscrito, já se inscreve. Tá bom? Então vamos lá, Aventureira. Sexto maior reservatório do estado do Ceará, a sul de Pedras Brancas. Localização, município, Quixadá, Sistema, Banabuiu, Rio, Riacho Barrado, Riacho, Sitiá. A sul de Pedras Brancas. Tem uma capacidade de 456 hectômetros cúbicos. Tá na cota 119,42. Tá com um volume de 128,44 hectômetros cúbicos. Que corresponde a 28,17% da sua capacidade. Tá tendo uma vazão de perenização de 20 litros por segundo. Atualizado hoje, dia 15. Nas últimas 24 horas, aumentou 11 centímetros. Que corresponde a 2,43 hectômetros cúbicos. O seu aporte mês é de 1,54 metros. O seu aporte ano é de 3,05 metros. Tá faltando pra sangrar 7,58 centímetros. E olhando aqui, o seu maior aporte no ano de 2023 foi no dia 6 do 5. Tava em 118,02 metros a cota. Hoje, tá na 119,42. Tá com 1,40 a mais do que ele tinha no ano passado. O seu maior nível no ano passado, ele hoje tá com 1,40 a mais. Na época, ele tinha 21,37%. Hoje, tá com 28,17. Ele tá tendo um saldo de 6,80% a mais. Tinha 97,44 hectômetros cúbicos. Hoje, tá com 128,84 hectômetros cúbicos. 31 hectômetros a mais. Beleza? Então, vamos pro próximo. Quinto maior reservatório. Açude Figueiredo. Localização. Município Alto Santo. Sistema Médio Jaguaribe. Riacho Rio Barrado. Rio Figueiredo. Açude Figueiredo. Tem uma capacidade de 497 hectômetros cúbicos. Tá na cota 89,92 metros. Tá com volume de 150,08 hectômetros cúbicos. E corresponde a 30,20% da sua capacidade. Não tá faltando água da perenização atualizado hoje, dia 15 do 4. Nas últimas 24 horas, aumentou 3 centímetros. Teve um aumento que corresponde a 0,61 hectômetros cúbicos. O seu aporte mês é de 1,84 metro centímetro. O seu aporte ano é de 5,33 metros. Tá faltando pra sangrar 9,18 centímetros. O Açude Figueiredo, que foi inaugurado no dia 14 de junho de 2013, nunca teve nesse aporte. O estante de água. Dentro da sua construção. O seu maior aporte do ano passado, você viu, foi no dia 17 de maio. Ele tava na 86,11. Hoje tá na 89,82. Tá com 3,71 metros a mais do que ele tinha no ano passado no seu maior aporte. Que era de 14,99%. Hoje tá com 30,20%. 15,21% a mais do que o maior aporte dele do ano passado. Ele tava com 74,50 hectômetros cúbicos. Hoje tá com 150 hectômetros cúbicos. 150,08 hectômetros cúbicos. Tem mais, hoje, 76,30 hectômetros cúbicos. Ele tem mais água. Ele pegou mais água a diferença, né, do ano passado do que ele tinha no ano passado. No ano passado tinha 64. Então hoje tem 150. É isso aí. Vamos pro próximo. Quarto maior reservatório do estado do Ceará, a sul de Araras. Localização, município Vajota. Sistema, Acaraú. Rio Riacho Barrado. Rio Acaraú. A sul de Araras tem uma capacidade de 859,533 hectômetros cúbicos. Tá na cota 153,61 metros. Tá com volume de 859,53 hectômetros cúbicos. Volume de 100%. Tá sangrando, né, meu amigo? Uma priorização, zero. Atualizado hoje, dia 15 do 4. Nas últimas 24 horas aumentou 10 centímetros. A Corjé não informa o quanto é que o tonto aumentou que tem, né, hoje. Mês. Tá dando o mesmo número. Mês. E tá com uma porra de 1,33 centímetro. Ano, com uma porra de 2,74 metros. Tá sangrando com uma lâmina de 61 centímetros. E a largura do seu sangrador é de 265 metros. Mas já recebi informações, Aventureiro, que isso aqui não tá certo, não. Tá? Essas cotas aqui tá diferente. Aqui alguma coisa. Desde o ano passado teve problema. Porque eles não têm uma lâmina no sangrador de 61 centímetros. Mas nós estamos trabalhando em cima dos dados oficiais, né? No ano passado, Aventureiro, o seu maior aporte foi no dia 6 do 5. 153,60 metros a cota. Tava com... Hoje tá na 153,61. Quer dizer, tem um centímetro a mais hoje, mesmo na sangria, do que tinha no ano passado no seu maior... Sua maior cota. O seu maior volume, né? 100%. Ele não muda nada aqui. O seu maior era 906,93 hectômetros. O cubo custa 859,53. Esses dados aqui não parecem que tá corretos, não, Aventureiro. Porque ele tá tendo mais... Como é que poderia ter menos água? Tá meio confuso. Mas é isso aí. Meu trabalho só em cima de dados oficiais. Não posso tentar consertar, não. Beleza? Vamos pro próximo. Terceiro maior reservatório do estado do Ceará. Açude Banabuiu. Localização. Município. Banabuiu. Sistema. Banabuiu. Rio. Riacho Barrado. Rio Banabuiu. Açude Banabuiu. Tem uma capacidade de 1.534 hectômetros cúbicos. Tá na cota 130,94. Tá com volume de 612,81 hectômetros cúbicos. Que corresponde a 39,95% da sua capacidade. Não tá soltando água. É atualizado hoje, a 15 do 4. Nas últimas 24 horas aumentou 7 centímetros. Que corresponde a 3,22 hectômetros cúbicos. O seu aporte de mesa é de 65 centímetros. O seu aporte de âmbito é de 1 metro. Tá faltando pra sangrar 3,56 metros. Aqui, Aventura, o seu maior aporte foi no dia 26 de junho. Você viu que todos os outros açudes estão sempre parando de pegar água em maio, né? Banabuiu pegou maio até junho. Dia 23 de junho. Tava na 131,60. Hoje, tá na 130,87. Tá faltando 73 centímetros pra chegar à água do ano passado. Tava com 41,93%. Hoje, tá com 39,79%. 74. Faltando 2,19% pra chegar na mesma quantidade de água do ano passado. Tava com 643,17 hectômetros cúbicos. Hoje, tá com 609,59 hectômetros cúbicos. Tá faltando 33,58 hectômetros cúbicos pra chegar nas águas do ano passado. Vamos pro próximo. Segundo o maior reservatório do estado do Ceará, Assu de Orois. Localização, município, Orois. Sistema, Alto Jaguaribe. Rio, Riacho Barrado. Rio Jaguaribe. Assu de Orois. Tem uma capacidade de 1,940 hectômetros cúbicos. Tá na cota 196,74. Tá com um volume de 1.227,20 hectômetros cúbicos. E corresponde a 63,26% da sua capacidade. Tá tendo uma vazão de perenização de 724 litros por segundo. Tá tendo uma vazão do Orois pro Feiticeiro de 105 litros por segundo. Tá tendo uma vazão do Orois pra Lima Campos de 241 litros por segundo. Atualizado hoje, dia 15 do quadro. Nas últimas 24 horas aumentou 11 centímetros. Que corresponde a 17 hectômetros cúbicos. O seu aporte mês é de 1,04 centímetro. O seu aporte ano é de 1,39 centímetro. Tá faltando pra sangrar 2,76 metros. Aqui, aventuridade. O seu maior aporte do ano passado foi no dia 28 de 5. Maio. Tava na 197,25. Hoje tá na 196,74. Tá faltando 51 centímetros pra chegar na mesma quantidade de água do ano passado. O seu maior aporte. Tava com 67,52%. Hoje tá com 63,26%. Faltando 4,26% da sua capacidade pra chegar aqui, nas mesmas águas do ano passado. Ele tinha 1,309,89 hectômetros cúbicos. Hoje tá com 1,227,20 hectômetros cúbicos. Tá faltando 82,69 hectômetros cúbicos pra ficar na mesma quantidade do ano passado. Então, vamos pro próximo. Em primeiro, a Sul de Castanhão. Esse é o maior reservatório do estado do Ceará. Fica localizado no município de Alto Santo. Sistema Médio Jaguaribe. Riacho. Rio Barrado. Rio Jaguaribe. A Sul de Castanhão tem uma capacidade de 6.700 hectômetros cúbicos. Tá na conta 90,53. Tá com um volume de 2.028,30 hectômetros cúbicos. Que corresponde a 30,27% da sua capacidade. Tá com uma vazão de planização de 1.393 litros por segundo. Uma vazão do lixão de 1.456 litros por segundo. A brasileira é uma das menores solturas de água do ano. Essa aqui. Atualizada hoje. Dia 15 do 4. Aqui nós estamos só com 2.800 e alguma coisa. Não dava medir agora direto não. Onde a gente tava soltando a vazão de 12.000, 14.000. Nas últimas 24 horas aumentou 4 centímetros. Que corresponde a 7,44 hectômetros cúbicos. Seu aporte mês é de 87 centímetros. O seu aporte ano é de 2,55 metros. Tá faltando pra sangrar 4,47 metros. O seu maior aporte do ano passado, o Aventureiro, foi no dia 23 do 5. Chegando na 91,13 metros. Hoje tá na 90,53. Tá faltando 60 centímetros pra picar na mesma quantidade de água do ano passado. Tava com 31,97% da sua capacidade. Hoje tem 30,27%. Tá faltando 1,70% pra chegar na mesma quantidade do ano passado. Tava com 2.141,73 hectômetros cúbicos. Hoje tá com 2.028,30 hectômetros cúbicos. Faltando 113,43 hectômetros cúbicos. Então Aventureiro, olha aqui ó. Agora os açudes que estão sangrando aqui no estado do Ceará, né? Nós estamos com 64 açudes sangrando, Aventureiro. 14 tá com volume a mais de 90%. Então já pode aumentar. Tem 14 que pode entrar aqui ainda. Com 26, a inferior a 30%. Então tá diminuindo também aqui os 26, né? Tá diminuindo, os açudes tá sumindo. Agora tá aumentando. E esses aqui são açudes que estão sangrando aqui no estado do Ceará. Todos os açudes que estão sangrando aqui. Agora vamos fazer outra estatística aqui. Vamos lá. Como nós vimos aí, os açudes aqui são os que estão sangrando. Todos os açudes que estão sangrando. Olha aqui. Agora vamos dar uma olhada, Aventureiro. Os açudes que estão de 70% a 100%. Quer dizer, tem mais de 70%. São esses aqui, ó. Onde eles ficam aqui? Né? O que tem mais de 30%, mas tem menos de 50%. O que é? O que é? O que é? O que é? Todos esses aqui, Aventureiro. Estão com mais de 70%. Agora vamos dar uma olhada aqui. Os que tem mais de 50% e menos de 70%. São esses aqui, ó. Tá com mais de 50%, né? Mas menos de 70%. Agora vamos dar uma olhada nesses aqui, ó. O que tem mais de 30%, mas tem menos de 50%. Tá vendo aqui? Esses amarelos. Aqui se encontra o Guanabuiu. O Castanhão. O Figueiredo. Né? O Tinho. Todos eles estão envolvidos aqui, ó. Eles têm mais de 30%, mas têm menos de 50%. Agora vamos dar uma olhada nesse aqui, mais um pouquinho. É os perigosos aqui, no caso, né? É o que tem mais de 10%, mas menos de 30%. Olha aí. Esses aqui têm mais de 10%, mas não chegou aos 30% ainda. Então, onde é que eles estão? Agora vamos dar mais uma olhada aqui no... Esses são os que estão em caso crítico. São esses aqui, ó. Tem menos de 10%. São esses aqui, ó. Tem menos de 10%. Aqui, ó. Posto da Pedra. Medeiro. Favela. Vase do Boi. Barra Velha. Cedro. Palpeu Sobrinho. Sousa. Bonito. E Amarelas. Tá vendo aí? E é isso aí. E é isso aí, aventureiro. Show de bola. E até amanhã, né? Não é inscrito no canal, não? Se inscreve, aventureiro. Não deixou seu like? Deixa aí. Valeu. Show de bola. Tamo junto. Tom Aventuras. Família Sob Rodas. E é isso aí. É isso aí. Legendas por TIAGO ANDERSON